a paz do senhor jesus meus amigos escritos do canal tudo bem com vocês eita aí tá tudo bem novamente novo dia no vídeo de ontem até comentei com vocês que nós ia estar amarando a esperança pra Deise deixar outra mamar também arruma Deise arruma Deise arruma Deise minha mamar ali ó foi deixado ontem à tarde eu vim mas me esqueci de trazer a cama ó tá a filha da Deise e a mansinha mamando a noite inteira ficou amarada aqui ontem o dia inteiro ontem à tarde eu vim ela deixou mamar as duas beleza ficou com a bruxinha e aquela ficou mais forte é isso aí ó a ideia é só deixar amarada aqui o dia inteiro aqui só que vou deixar as mamar agora vou mover um capinho ali e depois o que que eu vou fazer vou amarar ali fora na dama fica ali quando eu eu ir pra casa às 11 dez e meia hoje que agora é seis e meia e o que que eu vou fazer vou pegar e trago de novo aqui dentro fecha ó que daí a vaca enche a ubra e daí ó a fome das duas a vaca nem se mexe ó e ela só mamam de manhã e de tarde uma ideia boa que daí a outra também lá consegue mamar ela não dá coisa ó ó dá umas rabadinhas aí mano né olha ficou bom e aquela também mama bem porque essa aqui se ela não logra o dia inteiro é mamando logo aquela e assim as duas mamam bem agora aí é ai tem a leite e aí e aí tem a deise com ela agora é fácil pessoal ela não quer aceitar a outra mas a ideia que tivemos e deu certo e aí beleza as duas tão mamando ela não dá coisa porque a filha dela também está mamando pra tudo ficar certinho é pessoal, tem dia que não é fácil tô com a dor assim no nervo o músculo, sei lá do pescoço meu Deus, não consigo me mexer sentado um pouco aqui esperando ver se meu Deus do céu que nem torcicólogo não é torcicólogo porque dá pra mexer mas só aquele peso ali vai na face tô aqui com a foice tá dando uma baixada aqui nesses capinhos pra daí passar veneno só que hoje já era passar veneno por causa do pescoço a máquina aí piora ainda de tarde ainda tem que juntar um milho que a sogra e o tio da Giovanna e o primo dela tá quebrando meu Deus do céu não é fácil né tem dia que é em zebra tudo, ontem foi sujeira nesse olho aqui tava moendo capinha ali e foi sujeira drento o dia inteiro doendo hoje saí de casa tava mala mala fisgando agora tô que eu isolei não dá pra mexer tanto dói que tá louco mas é assim né temos que pelear vai fazer o que pessoal ó mesmo com o pescoço meio duro dei uma pegadinha aí vocês acompanharam um pouco aí um vídeo rapidinho hein no time lapse dei uma baixada né deixa eu dar poeirinha pra quero mostrar pra vocês aquela piaçu aqui olha tem mais de de 5 metros uns pés ali ó uns que chega a 6 metros é tudo é estamos cortando aqui pra mulher todo dia de manhã pelo capim na pia roxo elefante roxo que nós chamamos aqui elefante roxo e esse velho aí é o capiassu ó meu Deus do céu cada cada pézão grande né olha eu tava reparando olha a semente que voou pra cima aqui porque sementou isso aí olha nasceu tudo aí os pés acho que é semente né porque ninguém plantou ali não caiu nada ali é semente até essa montinha aqui ó ninguém plantou nada aqui ó já cortei umas faras ó cortei fora aquela ali eu vou cortar pra dar pros peixes então pra vocês verem né eu acho que é a semente daquela caixinha né voou aí nasceu tudo aí tem pra cima também mas aí o capiassu é um passo tão bacana mesmo a altura que dá isso ó bastante volume né tá cortando isso aí é bem velho já também tamo indo daqui pra lá cortando mas até chegar lá no fundo aqui já tá grande né esse capim vem agora com umidade e calor né tá dando pouca chuva agora ó a vaquinha tá de comenda a terneira tá amarada lá ali ali e ela passa aí perto ó é pessoal não tá fácil a peleia hoje aqui meu Deus do céu que a dor no pescoço aqui assim ó pessoal tô aqui na horta vou colocar de doze litro aí vou passar e com porque as praguinhas tão executando as couve tá passando aqui nas couve nas berinjelas aí que sempre é passado não consegui ver nada erudinha nem caramujo nada mas é um desses dois aí eu passo e como já evita mas são umas férias esses bicho meu Deus do céu estraga um tudo aqui ó uma ruguinha ó aqui agora a viela a câmera não não sei se vai pegar deixa eu tirar deixa eu mostrar pra vocês aqui olha ali ele não vai focar né porque não mas ali ela ensina essas tarecas estão comendo tudo as couve eu vou passar aí depois eu volto pra finalizar o vídeo isso aí meus amigos ó terminei vocês podem ver tá tudo banhadinho aí com um chassejinho de um chasse de com em 5 litros de água banha bem mata os bichinhos quero mostrar pra vocês aqui os pés de pimentão olha o tamanho desse pezinho de pimentão e olha quantas pimentas já tem esse é o pimentão mesmo olha olha tem outro já tem outro já tem outro pessoal a dor no pescoço continua mas aqui era só 5 litros né e daí dá pra apanhar 20 litros já ia puxar o nervo não ia dar certo mas então se você gostou do vídeo comenta compartilha e ajuda nós escureceu ajuda nós a chegar a mais pessoas a mais inscritos aquele abraço fique todos com Deus e até a próxima nós vamos lá